Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Você que está no campo, está na cidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AgroRecord deste domingo, dia 20 de novembro de 2022. E olha só o que a gente preparou no agro de hoje. Com a proximidade das festas de fim de ano, a expectativa é de aquecimento no mercado de aves e suínos. Criadores se preparam para atender o aumento na demanda. Aprovado em primeira votação o projeto que cria a taxa do agro. Você vai entender o que é o Fundo Estadual de Infraestrutura, para onde devem ser destinados os recursos da nova taxa. Tempo de fartura de manga, gente. Tempo de aproveitar bem essa fruta e faz muito bem para a nossa saúde. O sabor da manga vai também muito bem com pratos salgados, viu? E olha, falando em pratos, bora cozinhar, gente? Tem uma receita deliciosa de moqueca capixaba, ao som de uma dupla com muito talento, Riqui e Rangel. Eu abro um sorriso para te ver sorrir. Quando você fecha os olhos, eu te roubo um beijo e devo autudim. Você me prende ou piora, que eu sinto mais livre amarrada em você. Risquei a palavra, ciúmes do meu dicionário. Eu mudei, deu pra ver. Me esforço pra te... Ô, domingo gostoso esse, né? Ficou com vontade de aprender essa receita? Ó, daqui a pouco. Tudo isso e muito mais no Agro Record, que começa agora. Gente, o fim de ano está chegando e é sempre esperado um aumento no consumo de carne, de aves e de suíno. Nossa equipe foi até uma granja de suíno para ver como está engorda para atender a demanda. Leonardo Gonçalves vai contar mais pra gente. As baias da granja estão lotadas. São 900 cabeças de suínos em confinamento no sistema de engorda e finalização. Aqui, água e comida são à vontade. O animal pode comer ração a qualquer momento, e o tanto que quiser. E o suíno ocultor está animado com as perspectivas de comercialização, agora para o fim do ano. Você vê um incremento de quantos por cento a mais aí na procura pelo suíno? A gente tem a expectativa de um crescimento de 25%. Apesar da crise que os suínos ocultores enfrentaram em 2021, o IBGE aponta que a produção de suínos do Brasil continuou crescendo no primeiro semestre de 2022. O segundo trimestre teve produção recorde de 1 milhão e 300 mil toneladas de carcaças, o que representa quase 7% a mais que o mesmo período do ano passado. E mais de 4% superior ao abate do primeiro trimestre deste ano. A produção de proteína suína no Brasil de 2018 até 2021, ela vem crescendo no decorrer dos anos. 2018 foi 3,9 milhões de toneladas, 2019 4,1 milhões de toneladas, 2020 4,4 e 2021 4,8, quase 4,9. 2022, nós estamos já no primeiro semestre com 2,5 milhões de toneladas. Os custos de produção ainda estão elevados e o valor do quilo vivo pago ao produtor ainda não permite margens de lucro tão positivas para os criadores. Mas o cenário demonstra uma recuperação gradual, já que estamos chegando no final do ano e a tendência é de aumento no consumo da proteína suína. A margem de lucro ainda está bem complicada, está bem apertada. A gente tem um custo de produção em média de 6,80 e vendendo suíno vivo de 7,10 a 7,30. A gente espera que o preço dê uma reagida, que possa minimizar esses custos nossos. Fim de ano também registra aumento no consumo de aves. O preferido de muitas famílias é o tradicional peru. Hoje o Brasil é o terceiro maior criador de peru, atrás apenas dos Estados Unidos e União Europeia. Quando se fala em exportação, os principais compradores são países europeus e asiáticos. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, no ano passado o Brasil produziu 157.005 toneladas de carne de peru. Do total produzido, quase 70% atendeu o mercado interno e os outros 30% foi destinado à exportação de 69 países. Já em relação à produção de frango, a expectativa é boa. Por causa do preço mais elevado de outras aves, o frango de corte é uma opção mais em conta e tem uma boa saída no mercado. Segundo o IBGE, os abates de frangos no primeiro trimestre de 2022, em Goiás, ultrapassaram a marca de 100 milhões de cabeças, com um peso total de carcaças de quase 280 mil toneladas. Já em relação ao preço, o analista de mercado do IFAG diz que houve aumento, tanto das carnes bovina e suína, quanto de aves. Tudo isso devido ao custo de produção do quilo da carne produzida. Então, a gente teve o problema da pandemia, que levou a inflação no mundo inteiro. A gente tem o aumento do dólar no decorrente de ano também. A gente tem também a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, que também impactou principalmente os insumos chamados de adubo. Pois é, e a carne, gente, a carne bovina, será que ela vai ter aumento também no consumo nesse final de ano? Isso porque a cotação do boi gordo teve algumas quedas sucessivas, por conta da redução nas exportações da carne brasileira para a China. Mas, para o consumidor, gente, esse preço continua muito alto. Parece que essa conta não está fechando, né? Fernanda Arcandio, conta pra gente. Para a maioria dos brasileiros, a carne bovina continua sendo um artigo de luxo, para comer só de vez em quando. Muitas partes para verdura, para ovo, coisas, tal, 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 legumes, né? Contra filé, colchão mole, alcatra, impossível comprar um quilo com menos de 30 reais. De segunda compra, ainda se compra. Mas de primeira, infelizmente, não. Enquanto o preço no varejo se mantém em alta, a cotação da rouba do boi caiu cerca de 12% para os pecuaristas nos últimos meses. Em julho, era vendida por um valor médio de 296 reais. E agora, em novembro, há 261. O motivo da desvalorização seria a queda nas exportações, principalmente para a China. E o baixo consumo interno, que por causa do preço, atingiu o menor nível em 26 anos, ficando em cerca de 25 quilos por pessoa em 2022. A gente tem uma oferta maior do que a demanda e o mercado interno, que significa 75, 80% do nosso consumo, né? De uma forma geral, ele vem sofrendo forte impacto em relação, principalmente, ao consumidor de baixa renda que está transferindo a compra para outras proteínas mais baratas. Então, o mercado da carne bovina vem sofrendo essa perda em relação à rouba do boi. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes diz que a baixa no preço ainda não chegou para eles, se não, já teria sido repassada. Essa cotação da rouba, ela é feita lá entre o produtor e o frigorífico, né? Então, o nosso fornecedor hoje é o frigorífico. Então, assim, quando baixa o preço para nós no frigorífico, a gente repassa de imediato ao consumidor. Com a possibilidade de vender mais na Copa do Mundo e nas festas de fim de ano, é que o preço não deve baixar mesmo. Não, nem em 2023 vai aumentar mais. Picanha só quando vai no churrasco do vizinho. O vizinho não chama, né? Se vai lá, eu vou comer um quilo de picanha, ele vai ficar contrariado comigo, né? Ai, gente, hoje não dá mais para bancar churrasco, não. Não, tem que ser aquele churrasco mesmo compartilhado, que você leva uma pecinha, um amigo leva outro, o vizinho leva outra. Porque bancar um churrascão sozinho não dá. E os especialistas e os próprios pecuaristas falam, né? Para a gente regularizar esse preço do mercado, tem que variar. Tem que começar a consumir outros tipos de carne também, como a suína, a ave, peixe, todas as proteínas que são uma delícia, viu? Agora, olha, produtor, né? A gente viu ali, muita gente pensa, ah, a carne está cara, o produtor está lucrando, está rico, está maravilhoso. Não é assim, gente. Os insumos estão em alta, o produtor está sofrendo muito para manter ali o gado. Por quê? Porque a rouba está em queda. Então, o produtor está sofrendo tanto quanto nós, consumidores, né? É preciso aí que as duas partes consigam, consigam ter uma folga, até mesmo para o consumidor conseguir comprar e o produtor produzir. Porque sem a carne, como que a gente faz? E falando em fim de ano, olha só que interessante. Pesquisadores estão desenvolvendo um espumante à base de mel de abelhas nativas. A bebida será a única no mundo. A Ingrid Alves foi conferir de perto esse processo. As abelhas são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente. Elas são responsáveis pela manutenção da biodiversidade e são de extrema importância para a produção de alimentos. O mel, própolis e pólen que elas produzem também podem ser aproveitados de diversas maneiras. A grande novidade agora é uma bebida produzida a partir do mel de abelhas nativas brasileiras sem ferrão. O projeto, ainda em fase de desenvolvimento e pesquisa, tem apoio da FAPESP. É exclusivo e já faz sucesso. A bióloga Juliana Massimino Férez, uma das idealizadoras, explica de onde veio a ideia. Até pelas características naturais, né? As características de sabor, de textura, de cheiro, né? Que o mel de abelha nativa tem, algo que combinaria bastante seria a fermentação, seria a produção, de fato, de uma bebida premium, de altíssima qualidade, super brasileira, que é um produto que só pode ser desenvolvido com as abelhas daqui, dos nossos biomas. Então, a ideia surgiu mesmo para que a gente consiga agregar valor a essa biodiversidade. No Brasil, estão catalogadas 350 espécies de abelhas nativas sem ferrão. Cada uma produz um tipo de mel com características específicas, desde ácido, amargo ou mesmo doce. Em cada região, de acordo com a flora existente ao redor, os sabores e os aromas também variam. Por isso, as possibilidades são infinitas na produção das bebidas. A característica do mel, ela está relacionada à espécie, mas também ao ambiente que ela ocupa. Então, a gente multiplica aí a diversidade de espécies pela diversidade da nossa flora. E a gente ainda tem a época do ano, que ela também muda, né? As floradas mudam de acordo com a época do ano. Então, você imagina o quão exponencial é a diversidade de produtos das abelhas nativas aqui no Brasil. A pesquisa começou há pelo menos cinco anos. Agora, o Laboratório de Alta Tecnologia está sendo montado em uma área de preservação ambiental na região de São Carlos, no interior paulista. O espaço também abriga colmeias de cerca de dez espécies de abelhas. E é ideal para dar andamento ao projeto. Todo mundo sabe que para a criação e produção de abelhas é preciso mata, floresta e também flores. E aqui, esse espaço também vai abrigar uma experiência ainda muito maior. Acima de tudo, o nosso projeto também é educativo. Para a gente proteger essas abelhas, a gente quer que as pessoas conheçam essas abelhas, vejam com as mãos, né? Que elas experienciem essa diversidade. Elas são dóceis, elas são possíveis de a gente interagir. Então, a ideia é que a pessoa tenha a experiência completa. Ela conheça o habitat, que aqui é uma área de reserva de cerrado. Então, ela pode experienciar o cerrado. Ela pode experienciar as abelhas nativas que ocorrem aqui no cerrado. E depois, os subprodutos que a gente desenvolve. Então, é algo que se constrói para valorizar mesmo a biodiversidade brasileira. O espaço será aberto na próxima primavera, em 2023. A bebida também tem previsão de ser comercializada daqui a um ano. E a produção será limitada. No máximo, 200 litros por mês. Por enquanto, a pesquisa segue sendo aperfeiçoada. Enquanto as abelhas desfrutam do ambiente. Agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O sucesso da lavoura depende de sementes de qualidade. Conhecer detalhes da maturação, germinação das sementes também, produção e secagem fazem total diferença. O Fernando Witt, coordenador técnico do Senar Goiás, está aqui com a gente e vai explicar mais sobre um curso para essa área. Oi, Fernando. Seja muito bem-vindo. Que bom falar sobre esse assunto. Obrigada pela presença, viu? Olá, bom dia. É um prazer estar aqui. Pois é. Fala um pouquinho, o que levou o Senar a criar esse curso de beneficiamento de sementes? Bom, a gente sabe que aqui, no estado de Goiás, é um estado essencialmente agrícola, uma alta produção, né? Então, principalmente de grãos, soja e milho. Então, o beneficiamento de sementes está relacionado diretamente com a qualidade da semente que chega até o campo. Ela interfere na produtividade e, consequentemente, na produção. Então, nada mais justo que a gente capacitar melhor os profissionais para atuarem nessa atividade. E quanto tempo dura esse curso? E dá para você contar um pouquinho do que é ensinado? Bom, esse treinamento tem carga horária de 24 horas, ou seja, ele dura 3 dias ininterruptos, 8 horas por dia. A capacidade dele é para 16 participantes. E ele aborda desde a questão da semente, a estrutura da semente, quais as funções que a semente exerce, passando pelos testes que são realizados, testes de dano físico, testes químicos, testes de transgenia, até o conhecimento de uma UBS, que é a Unidade de Beneficiamento de Sementes. Então, todo o processo, todo o fluxograma de operações dessa UBS, desde a chegada das sementes, as amostragens, através do calador, calador pneumático, calador manual, passando pelo processo de secagem, os diferentes tipos de secadores, como eles funcionam, até a parte de armazenagem, as recomendações do Ministério da Agricultura sobre o controle de pragas e doenças, até o destino final. Agora, esse curso, ele é para qual público? Todo mundo que faz parte do agro, quem quer ingresso? Porque a gente sabe que o Senar é um grande apoiador da capacitação. Bom, esse treinamento, ele pode ser tanto para quem já trabalha numa UBS e quer se aperfeiçoar, como quem ainda não trabalha, mas pretende adentrar no mercado de trabalho. Ele é um treinamento que o certificado do Senar, ele é reconhecido pelo MEC e é válido em todo o território nacional e ele é aceito por empresas de todo o Brasil, dada a excelência dos treinamentos que o Senar realiza. Então, ajuda muito a essa pessoa que fizer o curso de beneficiamento de sementes entrar no mercado de trabalho. Ah, sem dúvida nenhuma, até porque o treinamento, ele tem bastante, é voltado à questão da parte prática, até porque o Senar, os participantes, eles aprendem a fazer fazendo. Então, com certeza o resultado vai vir. Viu, gente? Então, corre, olha aí. Informações na sua tela, vai lá e se inscreve. Tem o site também. Fernando, obrigada. Por favor. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho não sai daí, porque daqui a pouco nós vamos falar dessa época de partura de manga. Vamos mostrar como aproveitar essa fruta que faz muito bem para a saúde, no acompanhamento de pratos, inclusive salgados, viu? E ainda hoje, vamos mostrar também uma receita deliciosa. Olha aí na sua tela, moqueca capixaba. E o som é da dupla Riqui e Rangel. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo sempre sua companhia. Daqui a pouco tem aquela receitinha maravilhosa. E que se você perder qualquer detalhe, até mesmo qualquer reportagem que quiser rever, já sabe. Nosso canal no YouTube, viu, gente? Quero agradecer, inclusive, a participação de todo mundo ali no YouTube. O pessoal que deixa recadinho, beijo para vocês. Obrigada. Aponta aí para o QR Code, você já vai direto lá para o YouTube, tá? A semana que passou foi marcada pela discussão e votação do projeto que criou uma taxa a ser cobrada do agronegócio para o Fundo Estadual de Infraestrutura. O apresentador Carlos Magno esteve na Assembleia Legislativa, onde conversou com o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, o Pedro Salles. Ele explica o que deve ser feito com o valor arrecadado com essa nova taxa. Com esse projeto, o governo tenta levantar até um bilhão de reais por ano para investimentos em estrada. E quem vai administrar esse dinheiro é a Goinfra. Está aqui conosco o presidente da Goinfra, que é a Agência de Infraestrutura do Estado, Pedro Salles. Por que o governo escolheu tirar esse dinheiro do agronegócio e não da sociedade inteira ou de um outro setor qualquer? Bom, porque a taxa busca o agronegócio. Bom, primeiramente, as operações que serão objeto de recolhimento, elas estão sendo destinadas como uma contrapartida para que esses setores que já são incentivados por outros incentivos fiscais, eles fiquem condicionados ao recolhimento dessa taxa. Então, o sujeito atua na atividade econômica dele, ele já tem um incentivo fiscal para que ele continue usufruindo desse incentivo, ele faz o recolhimento ao fundo. Hoje, a gente tem, em estados vizinhos, esta mesma sistemática empregada para os produtos... Que era o Mato Grosso, né? Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Há quanto tempo já essa experiência do Mato Grosso? No Mato Grosso, eu estive lá na secretaria, conheci a estrutura, já são 20 anos. Então, é um setor que tem mostrado uma capacidade contributiva devido à sua pujança econômica e é um setor que está ainda muito competitivo e muito incentivado. Diante dessa situação em que o Estado perdeu 5 bilhões de reais de arrecadação por conta da diminuição das alíquotas das matrizes energéticas, combustíveis, energia e telecomunicações, o Estado teve que recorrer a esse mecanismo para que, então, ele mantenha a sua capacidade de investimento em infraestrutura, que vai, ao fim e ao cabo, reverter em prol dos próprios contribuintes. Veja que o Conselho Curador do Fundo, que terá um Conselho Gestor, será composto de forma paritária por entidades representativas do setor. Então, ele vai escolher onde e como vai ser investido o dinheiro? Sem dúvida. Todas as obras serão objeto de deliberação e o setor terá poder de veto, terá poder de deliberar e apontar aquelas que entendem fundamental estruturantes para a sua atividade. Um bilhão, até um bilhão, que o cálculo é de 700 milhões, a um bilhão de reais de arrecadação com esse fundo. Dá para fazer o quê? Olha, um bilhão por ano já cria um ambiente de negócios forte, que já atrai o setor privado que atua no segmento da construção pesada, já viabiliza um número satisfatório de rodovias, atende aquelas rodovias que são mais setorizadas para os produtores, aquelas que são de maior interesse da atividade econômica que eles exploram. Já financia um programa de casas populares, de moradia, de interesse social e, sobretudo, alivia o tesouro, porque uma vez que você não precisa estar injetando no tesouro recursos para a Goinfo, vai sobrar recursos para você investir na educação, na saúde, na segurança pública. Então, o Estado, de uma forma geral, ele é impactado. O fato de ser um fundo e não um dinheiro que vai para o caixa do tesouro, facilita a aprovação aqui? Olha, transmite mais segurança e mais credibilidade de que aquele recurso dispendido pelo produtor, ele efetivamente vai ser revertido em obras de infraestrutura que ele próprio vai participar das deliberações por intermédio das suas entidades representativas. Então, isso gera uma sensação de reciprocidade e de devolutividade desse valor que ajuda, sem dúvida nenhuma, no convencimento. Pedro Salles, presidente da Goinfo, muito obrigado pela entrevista e pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E o projeto ainda vai passar por segunda votação na próxima sessão da Assembleia Legislativa, que é na terça-feira. Agora, vamos falar de oportunidade para você se preparar para o mercado de trabalho do agro. Olha só, o Senar oferece cursos online de boa prática na fabricação de mel e outros produtos de abelhas. Cargo horário é de 20 horas. Matrículas até o dia 28 de novembro. Tem mais curso, curso de construções e reforma de instalações elétricas e hidráulicas em Alvenaria, em Goiânia, entre os dias 22 e 25 de novembro. Informações na Federação Goiana de Agricultura e Pecuária de Goiás. Tem mais curso, curso de confinamento na bovinocultura de corte em Leopoldo de Bulhões, do dia 29 de novembro ao dia 2 de dezembro. Informações no Sindicato Rural de Leopoldo de Bulhões. Vai lá e agarra uma dessas oportunidades, viu? Eu vou ficar aqui na torcida. Gente, a manga é rica em vitamina A e ajuda muito na digestão. Além dos benefícios para a saúde, é uma ótima opção para receitas doces e salgadas. E o melhor, nessa época do ano, dá para achar a fruta em todo canto da cidade, gente. Qualquer cantinho, você acha uma manga, já dá uma limpada e come. Bom demais, né? Pois é, o Léo vai contar mais para a gente. Sabina, Comum, Pequi e Coquinho têm manga para todo gosto. E com o início da temporada, elas estão por todo lado. Você não via tanto de manga aqui na cidade. Você tinha que andar longe demais aí nesses matos aí para achar umas mangas. E comum ainda, né? Hoje já são umas mangas diferenciadas, né? A Thaís trabalha numa loja em frente às mangueiras e encheu a sacolinha para levar para casa. Docinha, sabe? Quando cai aqui, eu já corro e pego, né? As vizinhanças também correm e pegam. A manga também é utilizada em várias receitas, inclusive em pratos salgados. E será que manga combina com prato salgado, como por exemplo, carne? Dá para combinar? Dá, claro que dá. A manga é digestivo, né? É uma fruta que super combina com pratos salgados. Principalmente ela é muito utilizada em saladas, né? E essa combinação com carne, ela assim, fica perfeita. É uma mistura entre o doce, o sal, um pouquinho da acidez da manga. E assim, fica muito bom mesmo. Quais são os benefícios da manga, Paula? Muitas vitaminas. Mas a principal, eu estava até avaliando sobre isso, é a vitamina A. E o que você vai ensinar para a gente hoje? Ó, hoje a gente vai fazer uma salsinha de manga, que é assim, sucesso. Uma combinação perfeita para churrasco mesmo, o churrasco do dia a dia, do fim de semana que você está fazendo. E também para um prato um pouco mais íntimo, que é uma carne, que é uma tira de costela, que a gente faz super rápido, pode fazer para um programa a dois. E a salsinha de manga para acompanhar, que vai ser a combinação perfeita do dia. Para preparar a salsa de manga com tiras de costela bovina, vamos precisar de tiras de costela bovina, manteiga, sal de parrilha para temperar a carne, pimenta do reino, batata baby cozida por 15 minutos. Já separe também uma manga não muito madura, cortada em cubos, salsinha a gosto, hortelã a gosto, meia pimenta dedo de moça sem sementes, um dente de alho, uma colher de sopa de vinagre balsâmico, suco de um limão, azeite de oliva, sal e pimenta do reino a gosto. Primeiro a gente vai temperar assim, muito rapidamente mesmo, bem na hora mesmo de fazer, com o salzinho de parrilha, aquele sal só mesmo para abrir o sabor da carne. Enquanto isso, a gente vai ligar aqui o fogo e deixar a panela esquentar bastante. Esse é um super segredo para fazer uma boa carne, é a panela estar bem quente. E aí a gente vai selar a tira de costela. Ela vem assim em pedaços, então é bem tranquilo de fazer. Vou colocar duas. E aí a gente não vai mexer na carne, vamos deixar ela aqui tranquila, fazendo o papel dela de selar. Não precisa se preocupar com um pato de dêra, colocar óleo, essas coisas, porque a carne tem bastante gordura, então ela mesmo vai fazer essa função. Depois dos dois minutinhos de um lado, você olha, tá vendo? Ela precisa dar um pouco mais de cor aqui e aí você vai virar. Então ela vai ficar mais ou menos uns quatro minutos. Tá começando, ó. Olha lá. Estando as duas partes, os dois lados selados, a gente vai colocar uma manteiga. Se você tiver uma manteiga temperada também, caseira, feita com alho, pó de foco, vai ficar super bacana. E aí, não satisfeitos, vamos colocar batata baby. Ela foi cozida com casca, na água, com sal. Quinze minutinhos, fica assim, cozida mais firme. E aí você vai colocar aqui também na frigideira. Vamos deixar ela em contato com a frigideira para pegar uma corzinha e elas cozinharem. Enquanto isso, a manteiga também vai fazer o seu papel. Você tempera com pimenta do reino, o sal. E aqui é quatro minutinhos também. Enquanto a carne está cozinhando com as batatas baby, a gente vai de salsa de manga, né, Paula? Isso, e essa salsa de manga é muito tranquila mesmo, porque é só unir os ingredientes e misturar. É uma salsa fria, então não tem cozimento, não tem nada disso. É só você ter os ingredientes de casa e colocar. Então você pode fazer a qualquer hora. Ou seja, junta tudo. Junta tudo, isso mesmo. Então a gente vai colocar a manga, essa aqui é a Tom, que eu coloquei. Vocês podem colocá-la daqui para mais verdinha, para ela ficar bem firminha. Então assim, o ideal é colocar todos os ingredientes e misturar só uma vez. A gente não fazer aquele, desmanchar a fruta, né? Então a gente vai colocar a manga, pode ser cubos menores, pode ser maiores, do jeito que você preferir. Aqui é pimenta dedo de moça, tá? A metade dela, sem a semente, porque só se você gostar muito de pimenta, senão não consegue. Dente de alho, picado bem pequenininho. Aqui nós temos salsinha e hortelã. Ou seja, ela realmente é uma salada bem fresca, né? Porque o hortelã faz isso. E aí você vai colocar uma colher de sopa de vinagre balsâmico. O vinagre dá um sabor especial, né? Esse vinagre é muito bom. É, ele é especial, ele não falta na minha casa, assim. Sempre quando eu quero fazer um gostinho diferente, ele entra. Suco de um limão. Uma pitadinha de sal. Pode usar flor de sal também, quem não gosta muito do sal puro. Mas aqui eu acho que vale a pena um pouquinho. Um pouquinho de azeite. Eu não misturei ainda, exatamente pra gente não provocar aquela desmanchar, né? Porque a fruta é uma fruta bonita, colorida. Então ela é bem legal à mesa, desse jeito. Uma pimentinha doente. É bem curioso, né? Que a manga é doce, colocou sal, pimenta. Vamos ver como é que vai ficar. Você vai experimentar, você vai adorar. Ela fica bem gostosa. Ela ficou inteirinha, ficou bonita. Os ingredientes estão aparecendo, tá vendo? Dá pra ver o dedo de moça, dá pra ver um pouquinho do alho. Então é isso, essa é a intenção. As pessoas saberem o que estão comendo. Tá vendo? A receita fica pronta em poucos minutos. A Paula montou o prato e só de olhar, dá água na boca. O prato simplesmente ficou maravilhoso. É bonito de se ver, né? Não é? É um contraste bacana. É a cor da manga, né? Isso já tem mais uma vantagem. Além de todas as propriedades que ela tem de bom, sabor e ainda tem beleza, né? Sabor? Vamos lá agora, então? É, aí é com você. Ó, o ponto dela ficou bom. O ideal é comer junto. Você comeu junto? Espetacular. Muito bom mesmo. Combina realmente. Eu nunca pensei assim que a manga combinaria com uma carne bovina, com carne, um prato salgado. E realmente fica muito gostoso, viu, gente? Nossa, deu água na boca aqui, hein, Léo? Deu água na boca. Deve ser uma delícia. Vou tentar fazer. Tentar, né? Não é garantia que vai ficar tão bom. Mas ó, ó que bonito, gente. Olha que apresentação também. Eu adoro essa mistura de sabores doces com salgado e a manga, né? Aquela manguinha verde com sal também, vai. Uma delícia. Ó, mais um intervalinho, não sai daí porque é muito rápido. A seguir, tem o quadro do Agro que responde todas as suas dúvidas, né? Que tem a sua participação e a gente adora. E tem também aquela receitinha de todo domingo. Dessa vez vai ser uma moqueca capixaba. E claro, né, gente? Quando tem receita, tem boa música. De volta com o Agro Record deste domingo. E vamos já dar uma olhadinha no mercado agropecuário. Começando então pela cotação do boi gordo. Aqui na nossa tela, a gente tem o preço médio semanal da rouba em Senador Canedo. Está sendo negociado a R$ 257,50. Em Cidade Ocidental, R$ 262,50. Variação da semana é positiva, de 1%. Chegou a hora da gente olhar a cotação da soja. Preço médio semanal da saca de 60 quilos. Está sendo negociado a R$ 170,00 em Jatai. Já em Catalão, R$ 168,00. Variação da semana positiva, 0,09%. E o milho? Vamos ver o milho agora. A cotação também da saca de 60 quilos. Está sendo negociado em Catalão a R$ 71,00. Em Diara, a R$ 70,00. Variação da semana negativa, 2,3%. Uma queda significativa aí no milho. E agora é a hora que eu mais gosto do Agro Record, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. O Edmilson de Hidrolândia tem um pé de mexerica cravo que produz muitas frutas. O problema é que elas racham, assim que ficam um pouquinho maiores. Ele chegou a mandar as fotos para a gente. Olha só. O Edmilson disse que cerca de uns 30% das frutas do pé de mexerica não chegam até a colheita. Ele quer saber o que fazer para isso não acontecer. Edmilson, meu querido, quem vai trazer essa resposta para você é o engenheiro agrônomo da Ematero, Jean Lois. Vamos ver. Olá, senhor Edmilson. Esse tipo de problema que o senhor nos traz, ele é bem comum em mexericas. Os frutos, eles racham porque há uma diferença entre o crescimento da parte interna e a da casca. Isso normalmente acontece no final do verão, quando há uma abundância de chuvas logo após o período de seca. Ou então, quando as regras não são regulares. Uma das soluções, além de uma adubação equilibrada, são regras constantes. Isso vai ajudar a manter a fruta sem o problema. Ou seja, vai haver um equilíbrio, né? Um equilíbrio hídrico na planta. Convidamos o senhor também a procurar o nosso escritório local, aí em Hidrolândia, para um agendamento com um dos nossos agrônomos. Esse serviço, ele é gratuito. Obrigada, Jean, pela sua resposta, Edmilson. A gente espera que a gente consiga ter respondido. E, ó, manda para a gente depois, se der certo, se melhorar aí a sua produção de mexerica, né? Porque elas são bem grandes. Agora não pode acontecer isso, perda não. E se você aí do outro lado tiver também algum problema, quiser tirar dúvida ou só participar do nosso agro, é só mandar mensagem para a gente. O telefone está aí na sua tela. Esse foi o Agro Responde. Gente, hoje a receita é de Moqueca Capixaba, num lugar que o nome diz tudo, Vista Linda. E a música fica por conta da dupla goiana Riqui Rangel. A reportagem é da nossa querida Gabriela Faria. Marcamos o encontro com a dupla sertaneja Riqui Rangel em um lugar de tirar o fôlego. Localizado na região do Lago Oeste, em Sobradinho, a 25 quilômetros de Brasília, quase que escondida em meio à mata, lá estava ela. Uma vista sensacional. E não é à toa que o restaurante recebeu esse nome, Vista Linda. O que se contempla aqui é a chapada da contagem. As curvas das montanhas se entrelaçam com as nuvens no céu e bate no peito aquela velha e boa sensação de paz. E entre a natureza está o restaurante Vista Linda, ponto de partida para a nossa manhã de cantoria. A gente tem que contar para o pessoal que já segue vocês, que vocês estão na estrada há mais de 20 anos, mas às vezes não sabem um pouco da história, né? Vocês são de Goiás, né? Os dois. Eu sou de Realma, Goiás. Bom dia, né? Eu sou de Goiás, o Rangel, lá de Jubiatá, uma cidade pertinho ali, 50 quilômetros uma da outra. E como é que foi que vocês cruzaram o caminho um do outro aí, meu filho? Ah, foi um festival de música popular lá na Cidade do Rique, em 2002. E aí, esse cabuquinho acabou me chamando para fazer uma dupla. Lá em Goiás, assim, né? O cabuco dá uma apaixonada no outro. Vamos formar uma dupla? E lá no interior, assim, na capital, nós fomos para Goiânia, assim que a gente fez a dupla em 2002. Esse ano nós completaremos 20 anos redondos, né? Mas o Rique canta desde criança, eu também canto desde criança. Então, nós temos 30 anos de carreira, nós temos 30 anos de música, graças a Deus. Gente, não vamos conversar mais, mas o pessoal tem que ligar numa musiquinha aí, para a gente sentir a potência dessa voz aí. Será que eu deixo? Será que eu deixo? Você sorriu com os olhos, eu abro um sorriso para te ver sorrir. Quando você fecha os olhos, eu te roubo um beijo e devo ortodinho. Você me prende ou piora, é que eu sinto mais livre amarrado em você. Risquei a palavra, ciúmes do meu dicionário, mudei e deu pra ver. Me esforço para te merecer. Meninos, chegaram onde queria? Eu acho que sempre tem algo para ser conquistado, né? Eu acho que a vida é feita de sonhos, né? Eu acho que não tem sentido mais viver se você não tiver sonhos, se não tiver objetivos, se não tiver um lugar para chegar. Daqui a pouquinho a gente vai cantar uma música nova para vocês. Eita! Ó, onde vocês cantaram essa música nova? Cozinha, filho. Bora. Sabe cozinhar? Você sabe? Claro. Sabe cozinhar o quê, menino? Eu te falei que eu sei cozinhar. Fala aqui, fala aqui que o povo ali não ouviu. Eu sei cozinhar. Na frigideira. Nossa, demorou demais. É, porque eu faço pão de queijo na frigideira, bolo na frigideira, então... Você sabe cozinhar, menino? Eu, assim, nessas lives aí da vida, eu aprendi a fazer frango caipira. Eu aprendi a fazer frango caipira. Mas em casa eu não cozinha nada. Cozinho, ovo, é comigo mesmo. Cozinhar ovo é coisa mesmo. Como? Miojinho, miojinho ali, gente, ó, tranquilo. Entendi. Mas, assim, o que eu não cozinho eu como, tá? Ah, tá. Mas, na verdade, tipo assim, eu sempre morei sozinho, então tem 15 anos que eu moro sozinho. Tem 15 anos que você usa a mesma frigideira. Então, se eu não fizer comida... Não duvide disso. Se eu não fizer comida, a bichinha não tem nem aderência a mais. Nunca teve. Se eu não fizer comida, quem vai fazer? Boa, ó, que fome. Gente, um só faz ovo, o outro só na frigideira. Eu vou lá na cozinha sozinha preparar pra vocês, junto com o chefe Gutier, aqui do restaurante Vista Linda, uma moqueca cabichada. Ah, meu Deus do céu. Tá bom? Bora. Vocês ficam aí prozeando, tocando uma, que eu vou lá. Ensaiando e aguardando. Isso. Vou lá preparar a moqueca, daqui a pouco eu chamo vocês, tá bom? Bora. Vou lá. Se acha que eu vou chorar, vou não. Deixa o copo me aspirar, que meu pendrive de uma... Bom, deixei os meninos lá, né? O Rick Rangel, porque o Rick falou que sabe fazer comida light. Aí eu falei, não, mas a receita é light. Aí ele, não, só sei fazer na frigideira. Meu amigo, aqui não é receita de frigideira. Então eu vi pra quem sabe, tô aqui na cozinha do Gutier. Gutier é o chefe de cozinha aqui, do restaurante Vista Linda. Inclusive, Gutier, há nove anos que você montou esse restaurante maravilhoso, que a gente já chega falando o nome dele. Exatamente. Porque tem uma vista deslumbrante. Isso. E a sua proposta de trazer esse restaurante pra cá era comer uma moqueca capixaba que não tinha aqui em Brasília. Autêntica moqueca capixaba. Quando eu mudei pra Brasília há 20 anos, não consegui achar. Aqui o povo comia só moqueca o quê? A moqueca do nosso estado vizinho, da Bahia, a moqueca baiana. Você sabe que tem uma briga, né, gente? Tem, tem uma rixazinha. A moqueca, ela é baiana ou ela é capixaba? Moqueca é capixaba, o resto é peixaba. Isso é o que a gente costuma falar no Espírito Santo. Isso vai dar uma briga. Não, mas a moqueca baiana é muitíssimo saborosa, não posso negar. Mas melhor é a capixaba. Eu sou capixaba, não tenho como puxar sardinha pro meu lado, literalmente, né? Ó, então aqui o Goutier já picou aqui o tomate. Eu deixei ele picadinho. Você vai usar quanto de tomate? Aqui pra uma moqueca, pra duas poças, aproximadamente meio quilo de peixe. Eu coloquei seis tomates e três cebolas. É a proporção de dois por um, né? Um tanto de tomate e metade de cebola. Entendi. Entendeu? E aí você tá aqui com o sal. Sal. Urucum. Urucum. Que é pra dar a cor coloral, né, pessoal? Coloral, né? Coloral. Pra dar cor bonita na moqueca. Pra deixar aquele vermelho vivo. Ai, fica maravilhoso. E a pimenta do reino, que no caso eu uso ela unida na hora. Entendi, a pimentinha do reino. Mas aquela que você compra em mercado serve também. Serve também? Serve. E tudo a gosto aqui no caso, né? Tudo a gosto, exatamente. A pessoa vai vendo ali como é que vai ficar. Isso, exatamente. E o cheiro verde que você fala é a cebolinha. É a cebolinha e o coentro. Moqueca tem que ter coentro, né? Tem que ter coentro, pra dar aquele sabor de coisa natural, bem saborosa. Moqueca sem coentro não é moqueca. Não. E aí qual peixe que você tá usando aqui? É a cebada amarela, nós estamos trabalhando com ela imposta, certo? E você falou que é peixe de água do mar, né? Só do mar, só trabalha com peixe do mar. Não trabalha com peixe de água doce. Entendi. Certo? E o diferencial da moqueca capixaba é que ela é feita no azeite. Azeite extra virgem. E não no DND. Não no DND. E não tem leite de coco. Não tem leite de coco nem pimentão. Gente, super fácil. Olha só isso aqui. É simples de fazer, não tem segredo. E se você quiser, a gente já pode começar a montar ela aqui. Então agora que eu tô com a panela já fumegando, a gente vai botar o azeite extra virgem. A panela tem que estar bem quente assim mesmo, né, Gutiê? Bem quente, pra facilitar o processo. Vamos botar aqui, ó, azeite extra virgem, até cobrir o fundo da panela. Vai fazer duas, né? Vou fazer duas. Ih, lasqueiro. Pra ninguém sair aqui com fome. Ótimo. Aí depois a gente acrescenta a cebola. Vamos fazer uma camada de cebola, certo? Ai, que delícia. O cheiro já tá bom, hein? Não precisa de mais nada. Uma camadinha de cebola. Na sequência, a gente coloca o tomate, que é a base aqui da muqueca, né, certo? Certo. O tomatinho. Já picadinho, bonitinho. Tem gente que faz tudo em rodela, tanto a cebola quanto o tomate. Ah, verdade. Pode ser feito em rodela também, não tem problema. Essa é uma outra forma de fazer que fica bacana também. Sim, fica muito bom. Às vezes a pessoa não tem muito o jeito de ficar arredondinho. Sim. Rodelinha, fica assim, quadradinho, né? Isso, aí mistura aqui, porque ela cortada em cuba assim, ela costuma soltar mais caldo e cozinhar mais rápido. Entendi. E como nós estamos com fome? Não estamos com fome? Porque os cantores já estão esperando. Bom, fizemos a base da muqueca. Aham. Eu vou botar uma pitadinha de sal. Já solta uma aguinha da cebola, do tomate? Isso, né, para não ficar sem sabor. Nas duas aqui. Vou botar uma pimenta do reino moída na hora, que é aquela que você mostrou ali. Aham. Tem que ter pimentinha, né, Guter? Tem que ter, para dar um saborzinho mais... Abrir as papelas gustativas. Quem não gosta, não põe, mas faz uma diferença. Isso, é a gosto. Mas faz uma diferença. Bom, agora aqui eu vou fazer o tempero do peixe. Tem que botar ele temperado na panela, né? Sal. Pimenta do reino moída. Eu boto só um pouquinho de cada lado, não boto muito não. Toque final, que é o limão cortado e espelhado na hora. A água já está cheia de água. A água já está cheia de boca. A água já está cheia de boca? A água já está cheia de boca. Pronto. Deixamos esmarinando aqui uns 10 minutinhos na geladeira e partimos para a panela. Porque é outra coisa, né? Outra coisa. Outro cheiro. Então, Gabi, agora aqui eu vou botar um pouquinho de colorau, para dar aquela corzinha na moqueca. E vou colocar o peixe para ir cozinhando. Depois que você deixou ele descansar uns 10 minutinhos. Já passou os 10 minutinhos de marinada, já está todo no ponto aqui para a gente poder botar no fogo. Pronto. Coisa boa. E aqui, Guti? Agora dá aquela regada generosa de azeite. Ah, bora que você vai tomar agora. Para finalizar. Você não pode economizar no azeite. Porque vai ajudar no caldo. Um bom azeite extravir. Pronto. Agora é só a gente tampar e esperar alguns minutinhos que vai estar maravilhoso para a gente degustar. Você acha mais ou menos quanto tempo? Uns 40 minutos. 40 minutos? 40 minutos. Vou te deixar aqui então. Vou voltar lá com os meninos. Vou agilizando para vocês. Prozear mais um pouquinho e tu me chama quando estiver pronto. Te chamo. Aço vivo. Beleza. Até daqui a pouco. Partiu. Vamos mais uma? Bora. Qual que vocês querem? Ah, vamos de... Essa moça aqui é muito importante para nós também. Vamos mais, quem? De quem? Essa é do Jairo Góes, Rivanil e Everton Matos. Gravamos em 2007. Vinho gelado Jantar à luz de velas Praças da mesa Que eu esperando por ela Anel de noivado Convites para o cinema Prato de porcelã Imagino tanta cena Será que ela vai aparecer? Será que ela ainda vai dizer Que eu sou sua paixão? Oh, paixão, Gabi Será que eu estou fora Dos teus planos Que tudo não passou De um engano Que foi tudo ilusão Tô esperando por ela Louco pra ganhar um beijo Pra matar o meu desejo Esse amor me faz tão bem Tô esperando por ela Pra gente pintar o sete Amarrolando no carpete Mas será que ela vem? Gente, voltei aqui pra cozinha O Gutiê me chamou Porque, rapaz, dá uma olhada, Gutiê Pois é, tá aqui, ó Agora a gente só vai finalizar A moqueca com o tempero verde A cebolinha e o coentro Tá borbulhando essa moqueca, hein? Por cima mesmo Quem quiser botar durante o preparo Não tem problema Pode botar durante também, tá? Aqui é bom que ela fique mais verdinha, né? É Ei, meu Deus Tá borrulhando E tá chamando, não tá? Tá chamando, olha aí, ó Deixou os meninos lá arrumando a mesa Pra eles fazerem alguma coisa Que eles não fazem nada Agora um pouquinho de coentro No meio aqui pra finalizar E pronto Bora levar? Bora levar Show Bora lá pra mesa, então Fui Agora sim, né, gente? Tamo aqui na mesa Preparadinho pra comer Ei, olha quem tá aparecendo aí, menino Ei Eita Minifatria Fala três vezes A moqueca e o Gutschek E ele apareça Tá chique isso aí, hein? Cheiro, ó Cheiro, ó Tem que sentir esse cheiro, né? Meu Deus do céu Tá um cheiro aqui maravilhoso Parabéns, Gutschek Valeu Parabéns Bora, vamos comer? Bora Então vamos provar, meninos? Bora Vamos provar? Vamos provar? Tio, bora provar O Gutschek foi pegar uma pimentinha ali, mas... Eita, moça Capixaba, mas é aqui no Distrito Federal, né, Gutschek? É aqui na... Ah, eu gosto, hein? É, ame Prova disso Tio, ó Graças a Deus Graças a Deus Dá pra cantar com a flor? Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Ai, gente, que delícia Que lugar lindo E olha só Essa moqueca Me conta Te deu água na boca? Porque eu tô aqui babando Fui até enxugar ali Porque eu tô babando Faz aí, depois conta pra gente Se deu certo, viu? É uma delícia É muito boa Obrigada Viu? A dupla maravilhosa Obrigada Mesmo por todo, né Por ter mostrado tudo isso pra gente Nesse lugar maravilhoso E com essa comida Que deu água na boca Aqui em todo mundo, viu? Gente E o nosso Agro Record Deste domingo Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Viu? Um ótimo domingo pra você Abençoado E uma excelente semana também Tchau Até o próximo Tchau 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 Tchau